Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos introduzir mais um capítulo nos nossos estudos sobre o satanismo onde nós vamos conversar sobre a bíblia satânica de Antônio Lavey, depois da vinheta é claro Muito que bem que nós já fizemos nossos estudos iniciais sobre o satanismo Agora nós vamos conversar sobre a bíblia satânica, é claro, o satanismo de Antônio Lavey é todo fundamentado A bíblia satânica é uma coleção de ensaios, observações e rituais publicados por Antônio Lavey em 1969 É um texto religioso centrado no satanismo de Lavey e é considerado a base de sua filosofia e dogma Foi descrito como o documento mais importante para influenciar o satanismo contemporâneo Embora a bíblia satânica não seja considerada uma escritura sagrada, da mesma forma que a bíblia cristã o que é pro cristianismo, os satanistas lavenianos a consideram um texto oficial pois é um texto contemporâneo que alcançou para eles os status de escritura Exalta as virtudes de explorar a própria natureza e instintos Os crentes foram descritos como satanistas ateus porque acreditam que Deus e Satanás não são entidades externas mas sim projeções da própria personalidade de um indivíduo forças benevolentes e estabilidadoras em sua vida Houve 30 edições da bíblia satânica vendendo mais de meio milhão de cópias na época que foi lançado A bíblia satânica é composta de 4 livros O livro de Satanás, o livro de Lúcifer, o livro de Belial e o livro de Leviatã Aqui se refere ao livro de Satanás, ela desafia os 10 mandamentos e a regra de ouro e promove o epicurismo O livro de Lúcifer, por outro lado, contém a maior parte da filosofia da bíblia satânica com 12 capítulos discutindo tópicos como indulgência, amor, ódio e sexo Lavei também usa o livro para dissipar rumores em torno da religião Em The Book of Belial, o livro de Belial, Lavei detalha rituais e magia Ele discute a mentalidade e o foco necessários para a realização de ritual e fornece instruções para 3 rituais Aqueles para sexo, aqueles para compaixão ou destruição O livro de Leviatã, ele fornece 4 convocações para Satanás no Shuler, compaixão e destruição Ele também lista as 19 chaves enoquianas adaptadas às chaves enoquianas de John Dee fornecidas tanto na tradução enoquiana quanto em inglês Tem havido reações também, meus amores positivos e negativos à bíblia satânica Ela foi descrita como afiada e influente A crítica à bíblia satânica origina-se tanto de escrubo sobre a escrita de Lavei quanto a desaprovação do conteúdo em si E Lavei foi criticado muito por plagiar sessões e acusações Foram feitas de acordo com suas filosofias São amplamente emprestadas Foram feitas tentativas de proibir o livro em escolas, bibliotecas públicas e prisões até Embora essas tentativas sejam um tanto raras Existem várias histórias sobre o nascimento da bíblia satânica em questão Na introdução e edição atual de 2005 O sumo sacerdote Peter Gilmour Ele descreve Lavei como tendo compilado a bíblia satânica por conta própria a partir de monografias que escreveu sobre a igreja de Satanás e seus rituais Gilmour lista várias pessoas que influenciaram os escritos de Lavei Rand, Friedrich Nietzsche, Macken e os membros do carnaval com quem Lavei supostamente trabalhou em sua juventude Por exemplo, Bamu, Mark Twain, John Milton e Lord Byron Eu vou deixar o nome para vocês aqui descrito para que vocês consigam verificar quem foi cada um deles A filha afastada de Lavei, Zena Shrek Em uma exposição sobre a religião e o passado De seu pai Atribuiu o nascimento do The Satanic Bible A uma sugestão de Peter Mayer Uma edição, um editor da Avon De acordo com Zena Mayer propôs que Lavei escrevesse uma bíblia satânica Para extrair da popularidade do filme de terror De 1988 O bebê de Rosemary Que causou um recente aumento no interesse público Tanto no satanismo Quanto em outras práticas ocultas A filha dele afirma que Ajudou por Regate Dianne Regate Lavei compilou uma série de inscritos Que já vinha distribuindo uma introdução ao satanismo Vários ensaios curtos Um guia para a magia de ritual E artigos que ele havia publicado anteriormente No The Cloven Roof Um boletim formativo da igreja de Satanás Tanto para entender os requisitos de conflitos definidos pelo editor Ou um desacordo com as ideias Lavei e Regate emprestaram muitos inscritos De outros autores Eles incluíam um livro social Darwinista publicado em 1890 Intitulado como Might is Right Por Ragnar Hedberg Eu vou deixar aqui escrito Para vocês poderem dar uma olhada Bem como as chaves enoquianas de D Do Equinox de Alex T. Crowley Também que é muito importante A gente falar sobre ele Modificado para substituir as referências ao cristianismo Por aquelas a Satanás Alguns acusulavem de parafrasear As novas declarações satânicas De Ragnar Atlet Schroeger Que também vou deixar escrito Para vocês poderem saber o que é Sem conhecimento Embora outro sustento que Lavei Estava simplesmente se inspirando no romance Lavei mais tarde Afirmou a conexão com as ideias de Ragnar Afirmando que o satanismo de Lavei Era apenas a filosofia de Anne Ragnar Como cerimônia e ritual adicionado Agora o que se refere à história da publicação Que originalmente o livro foi publicado Em brochura pela Avon em 1969 A Bíblia satânica teve 30 edições E ela nunca saiu de catálogo Uma edição de capa dura foi publicada Pela University Books Naquele mesmo ano Mas agora está esgotada há décadas Em 2015 William Morrow Publicou uma nova edição da capa dura Do livro combinada Em um único volume Com seu trabalho Companheiro De Satanic Rituals Então os rituais satânicos E comercializado sobre um acordo especial Pela Rabbit Crown Arts and Graphics O conteúdo principal Não mudou ao longo das edições Embora a dedicatória Ter sido removida Após várias impressões E a introdução Tenha mudado várias vezes O sigilo de Baphomet Por exemplo Foi impresso na capa Desde a publicação original E a Bíblia satânica Vendeu mais de um milhão De cópias Desde seu Passamento inicial E também foi traduzido Para o dinamarquês Sueco Alemão Espanhol Finlandês E o turco Da dedicação Embora não seja mais incluída Nas impressões atuais Da Bíblia satânica As primeiras impressões Incluíam uma extensa dedicação A várias pessoas que Lavei Reconheceu como influências A dedicação principal de Lavei Foi a Bernardo Nogara Que era erroneamente impresso Como Logara Raul Schofer Por exemplo Grigori Rasputin Basil Zaharoff Alessandro Clagliostro Por exemplo Dentre outros nomes Como Friedrich Nietzsche Mark Twain Eu vou deixar os nomes deles Para vocês aqui Poder verificar Todos eles Tá bom E os nove homens desconhecidos Dos nove desconhecidos As apresentações Ao longo de várias impressões Da Bíblia satânica Ele incluiu introduções De vários autores E a primeira edição Impressa de 69 a 72 Incluiu um trecho De um artigo De Burton Wolf Jornalista investigativo E biógrafo De Lavei Intitulado A Igreja que Adora Satanás Wolf fornece Uma extensa biografia de Lavei E é uma história Da Igreja de Satanás E ele menciona O bebê de Rosibert Como contribuído Para a popularidade Do satanismo Embora ele não afirme Que o satanismo Laveiniano Tem influenciado Diretamente em sua criação De 72 a 76 Meus amores A introdução De A Bíblia satânica Foi uma peça De Michael Aquino Que mais tarde Fundou o Tempo de Sete Com vários membros Da Igreja de Satanás Onde ele dá Uma análise detalhada Da filosofia satânica E dissipa Mitos sobre o satanismo De Lavei Ele explica Que não é adoração Ao diabo E que satanistas Laveinianos Rejeitam Compreendente a adoração De deuses externos Ele também fornece Uma histórica Uma histórica opinião Sobre Lavei Explicando como Lavei Trouxe para sua religião Parte do conhecimento Que adquiriu Quando trabalhava Com o circo O Wolff Wolff também escreveu Novamente a introdução Para as edições 76 A 2005 Da Bíblia satânica Ele incluía Parte do mesmo Conteúdo Na versão de 79 Com uma biografia Expandida de Lavei E mais informações Sobre os vários Conflitos em outras Religiões E o satanismo De Lavei também Desde 2005 A Bíblia satânica Ela contém Uma introdução Escrita por Gilmore O sumo sacerdote Da Igreja de Satanás E nessa introdução Ele discute Sua descoberta Do satanismo De Lavei E seu relacionamento Com ele Ele não fornece Uma biografia detalhada De Lavei E aborda as elegações De que Lavei Falsificou Grande parte Da história De seu próprio passado A introdução Também ela fornece Uma história Da própria Bíblia satânica Bem como De dois outros livros De Lavei A Bruxa satânica E os rituais satânicos Que eu recomendo A leitura pra vocês O prefácio Do livro da Bíblia satânica Antes de começar A falar do livro em si Ele explica As suas razões Para escrever A Bíblia em si Em curto prefácio Ele fala Com o ceticismo Sobre volumes Escritos por outros autores Sobre o assunto Da magia Descartando-se Como nada mais Do que fraude hipócrita E volumes De desinformação Antiga e falsa profecia Ele reclama Que outros autores Não fazem mais Do que confundir O assunto Ele zomba Daqueles que gastam Grandes contigios De antitativos De seguir rituais E aprender sobre a magia Compartilhada Em outros livros De ocultismo Ele também observa Que muitos Dos escritos existentes Sobre a magia E ideologia satânica Foram criadas Por autores Dos outros Do caminho Da mão direita Ele diz Que a Bíblia satânica Contém tanto verdade Quanto fantasia E declara O que você vê Sempre lhe agrada Mas você verá O prólogo Do livro Da Bíblia satânica Ele começa a discutir Os conceitos de deuses Bem e o mal E a natureza humana E incluir as nove Declarações satânicas As quais a gente já Conversou aqui no canal Tá E aqui eu vou repetir Para vocês Sem nenhum problema A primeira é que satanás Representa indulgência Ao invés de abstinência A segunda é que satanás Representa existência vital Ao invés de sonhos espirituais A terceira é que satanás Representa sabedoria imaculada Ao invés de auto-engano hipócrita Satanás Representa bondade Para aqueles que merecem Ao invés de amor desperdiçado Com ingratos Satanás Representa vingança Ao invés de virar outra face Satanás Representa responsabilidade Para o responsável Ao invés de preocupação Com vampiros psíquicos Satanás Representa o homem Como apenas mais um animal Às vezes melhor Mas frequentemente pior Do que aqueles que andam de quatro Porque por causa De seu desenvolvimento espiritual E intelectual Divino Se tornou o animal Mais cruel de todos Satanás Representa todos os chamados Pecados Pois todos eles condizem A gratificação física Mental ou emocional E por fim Ele declara também Que satanás Tem sido o melhor amigo Que a igreja já teve Pois ele A manteve nos negócios Todos esses anos As declarações satânicas As nove declarações satânicas Elas delineiam Uma ideologia básica Satanismo de Lavey E se tornaram Alguns principais Alguns principais Princípios Orientadores Satanismo dele Eles também serviram Como modelo Para as publicações Posteriores de Lavey Como o seu 1897 Night Satanic Sins Os nove pecados satânicos Onde a influência De Rand No satanismo É aparente Nas novas declarações Levando alguns Nomeadamente Nicholas Scratch A afirmar Que as declarações São simplesmente Uma paráfase Não reconhecida Dos pensamentos de Rand Essas acusações Foram refutadas No entanto Agora falando Sobre o conteúdo Do livro em si A gente vai começar Pelo livro de Satanás Que grande parte Do livro de Satanic Bible Foi tirado Das partes De Mike Is Right De Hedberg Editado para remover O racismo O antissemitismo E a misoginia Ele desafia Os dez mandamentos E a regra de ouro Defendendo em vez disso Uma filosofia Dente por dente Lavey através de Hedberg Ele defende Fortemente O darwinismo social Dizendo morte aos fracos E riqueza aos fortes E os humanos São identificados Como predadores Instintivamente E luxúria E desejo carnal São apontados Como parte intrínseca Dos seres humanos Por natureza O livro de Satanás Sugere uma visão Hedonista Dizendo Eu me afasto De todas as convenções Que não conduzem A minha felicidade Terrena A indulgência Ela é endossada E os leitores Estão incentivados A promover ao máximo As suas vidas pessoais Ele critica Tanto a lei Quanto os princípios Religiosos Em vez de sugerir Apenas O que torna a pessoa Mais feliz E bem sucedida Laveira Continua denunciar Outras religiões E critica O que considera Serem definições Arbitrares De bem e mal A religião É criticada Como uma construção Feita pelo homem E o leitor É instalado A questionar tudo E destruir As mentiras Que descobri As mentiras De longa data Que se acredita Serem verdades Irrefortáveis Elas são identificadas Como as mais perigosas E a última parte Do livro de Satanás É uma adaptação Das mais Das bem-aventuranças Cristãs Modificadas Para refletir Os princípios Do satanismo De Laveira O livro de Lúcifer Contém a maior parte Da filosofia Da bíblia satânica Ele detalha Como o cristianismo Ensinou que Deus É bom E Satanás É mal E apresenta Uma visão alternativa Ele descreve Que o conceito De Satanás Usado como Sinonimo de Deus É diferente Para a cara Satanista Laveira Mas que Para todos Representa Uma força Boa Estabilizadora Em suas vidas Os crentes Têm sido Chamados De satanistas Ateus Por causa Dessa falta De crença Deuses Exteros Mas outros Identificam Como satanistas Angiteístas E onde Satanás É visto Pelos satanistas Lavenianos Não como um ser Antropomórfico Com os cascos Vendidos 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 De cauda Farpado E chifres Mas como uma força Da natureza Que só foi descrita Como maligna Por outras religiões Onde também É visto Como uma metáfora Ou um símbolo Não como um ser A ser adorado Laveira Ele rejeita A ideia Da oração Ao invés disso Exorta Os satanistas Agire para Consertar a situação Ao invés de pedir Uma solução Os sete pecados Capitais São defendidos Como base No fato De que todos Levam ao prazer Pessoal E ele diz Que o satanismo É uma forma De egoísmo Controlado No sentido De que fazer Algo para ajudar O outro Por sua vez O deixará feliz A regra de ouro É novamente mencionada E Lavei sugere Alterá-la De faça Aos outros O que você gostaria Que fizessem Para você Para Faça Aos outros O que eles fazem A você Para que se alguém For tratado mal Ela também pode Responder cruelmente O livro de Lúcifer Também contém Uma lista Dos quatro príncipes Coroados do inferno Satanás Lúcifer Belial E Leviatã E de setenta e sete Nomes infernais Representações de satanás De várias culturas E religiões São os nomes Que segundo Lavei São mais úteis Em rituais satânicos O livro de Lúcifer Contém um longo capítulo Intitulado Sexo satânico Discutindo a visão Do satanismo Sobre a atividade sexual Bem como os equívocos Em torno dessas visões Ele nega A crença De que o sexo É o elemento Mais importante Do satanismo Lavei E que a participação Em orgias Em outro comportamento Promíscuo É forçada Ele explica Que a liberdade sexual Ela é encorajada Mas também no sentido De que os crentes Devem ser livres Para explorar Suas próprias sexualidades Como quiserem Sem prejudicar A dos outros Junto com os rumores Sobre as visões satânicas Sobre o sexo Lavei E também aborda Aqueles sobre o sacrifício Humano e animal Ele explica Que a única vez Que um satanismo Lavei Poderia realizar Um sacrifício humano Seria para cumprir Dois objetivos Libertar a ira do mago Enquanto ele praticar Uma maldição E matar alguém Que merecia morrer Ele considera A ação de ferir Outra pessoa Um pedido Para ser destruído E explica Que o satanismo É moralmente obrigado A conceder Esse pedido Na forma de uma maldição Lavei também diz Que um satanista Nunca sacrificaria Um bebê ou um animal Pois eles são seres Carnais puros E considerados Sagrados O livro O livro de Lúcifer Ele também descreve As visões satanistas De Lavei Sobre a morte Ele explica Que quem viver Uma vida plena Temerá a morte E que é assim Que deve ser Ele também Não concorda Com a ideia De reencarnação Ele encoraja Uma forte vontade De viver Comparando Dos instintos Dos animais De lutar Ferozmente Por suas vidas O suicídio É desencorajado Exceto em casos De eutanásia Onde acabaria Com um sofrimento Extremo Como o satanismo É considerado Seu próprio deus Os aniversários São celebrados Como os feriados Mais importantes Após o aniversário De alguém Importante Estão O Opus de Nat E o Halloween Soussichos E equinórdia Também são celebrados O livro de Belial Que é o terceiro livro Da Bíblia de Satânia Que ele escreve Rituais e magia E de acordo Com o Joshua Goon Eles são adaptados Dos livros De magia ritual Como Crowless Magic A teoria elemental Os rituais satânicos Que foi publicado Por LaVey Em 72 Ele descreve os rituais De forma mais precisa E contém Todo o texto Da missa negra O livro de Belial Ele também defende Ele também defende O uso de odores Cheiros No livro de Belial Ele discute Três tipos de rituais Aqueles para sexo Com paixão E destruição Os rituais sexuais Funcionam para atrair Outra pessoa Os rituais de compaixão Funcionam para melhorar Saúde Inteligência Sucesso E assim por diante E os rituais de destruição Funcionam para destruir Uma outra pessoa LaVey Ele também defende Que encontrar Outra pessoa Com quem praticar Rituais satânicos Afim de reafirmar A fé E evitar O comportamento Antissocial Ele particularmente Defende a participação Em grupos de rituais De destruição Já que os rituais De compaixão E sexo São mais privados Por natureza Ele também Prossegue listando Os componentes Chave para um ritual De sucesso Desejo Tempo Imaginação Direção E o fator Do equilíbrio Consciência Das próprias limitações Ele também detalha Para os vários Rituais satânicos São explicados No livro de Lebelial E listas De objetos necessários Como roupas Altares E símbolos De baphomet São fornecidas O último livro Da Bíblia satânica Que é o livro De Leviatã Enfatiza a importância Da palavra falada E da emoção Para a magia eficaz Uma invocação A satanás Bem como Três invocações Para os três tipos Ritual São dadas A invocação A satan Ela comanda As forças Das trevas Para conceder Poder ao invocador E listas Os nomes Infernais Para o uso Da invocação A invocação Empregada Para a conjuração Da luxúria É usada Para atrair A atenção De outra pessoa Ambas as versões Masculina e feminina Da invocação Elas são fornecidas A invocação Empregada Para a conjuração Da destruição Comanda as forças Das trevas A destruir O objeto Da invocação A invocação Empregada Para a conjuração Da paixão Ela requer Proteção Saúde Força E a destruição De qualquer coisa Que afete O objeto Da invocação O resto do livro De Leviatã É composto Pelas chaves Enoquianas Que Lavey adaptou Da obra original De John Dee Eles são dados Em Enoquiano E também traduzidos Para o inglês E Lavey fornece Uma breve introdução Que dá créditos A Dee E explica Um pouco Da história Por trás Das chaves Enoquianas E da linguagem Ele afirma Que as traduções Fornecidas São um nítido Das traduções Realizadas Pela Ordem Amédica Da Golden Doll Em 1800 Mas outros Acusam Lavey De simplesmente Mudar as referências Ao cristianismo Com aquelas feitas A satanás Deus e satanás Na bíblia Da bíblia satânica São frequentemente Usados os termos Deus e satanás Alternadamente Exceto Exceto Quando se refere Aos conceitos Destes Como vistos Por outras religiões Lavey Também Ocasionalmente Usa o termo Deus Para se referir As visões De Deus De outras religiões E satanás Ou sinônimos Para se referir A ideia De Deus Conforme interpretado Pelo satanismo De Lavey Quando Quando ele Descreve Por exemplo Aqui vou citar um exemplo Para vocês Aqui uma citação dele Quando toda fé Religiosa Mente É porque o homem Se tornou mais perto De si mesmo E mais longe De Deus Mais perto Do diabo Uma projeção De sua própria Personalidade Não uma divindade Externa Satanás É usado Como a representação Da liberdade pessoal E individualismo Onde também É usado Como uma metáfora Para as ideias Conectadas com A visão cristã Primitiva de Satanás Ou da serpente O sábio Desafiador Questionador E de pensamento livre Lavey Ele escute isso Extensivamente No livro de Lúcifer Explicando que Os deuses adorados Por outras religiões Também são projeções Do verdadeiro Do verdadeiro eu Do homem Ele argumenta Que a relutância Do homem Né meus amores Em aceitar Seu próprio ego O fez externar Os deuses Para evitar O sentimento De narcisismo Que acompanharia A auto adoração E veja bem Se o homem Insiste em externalizar Seu verdadeiro eu Na forma de Deus Então Por que temer Seu verdadeiro eu Em temer a Deus Entenderam? Por que elogiar Seu verdadeiro eu Louvando a Deus? Por que permanecer Externado De Deus Em fim De se envolver Em rituais Ceremoniais Religiosos Em seu nome? Vocês entenderam Essa indagação? Essa filosofia? O homem Ele precisa De ritual E dogma Mas nenhuma lei Declar que Um Deus Exteriorizado É necessário Para se engajar Em rituais E cerimônias Realizadas Em nome de Deus Será que Quando ele fecha A lacuna Ele mesmo Em seu Deus Ele vê o demônio Do orgulho Surgindo A própria encarnação De Lúcio Aparecendo em seu meio? Isso foi uma citação De Don LaVey Que está na Bíblia satânica Embora em alguns pontos LaVey se refere A satanás Como um ser físico A intenção É encorajar O interesse Do próprio raciocínio Do satanista Agora que ele se refere Ao que ele fala Na Bíblia satânica Como natureza humana E darvinismo social Ambas são ideias Que prevalecem Em toda a Bíblia satânica LaVey descreve Satanismo Como uma religião Baseada nas características Universais do homem E os humanos São descritos Como inerentemente Carnais E animaliscos Cada um Dos sete pecados capitais É descrito como Parte do instinto Tatoral e humano E portanto É defendido Por sua vez O darvinismo social É particularmente notável Em The Book of Satan No livro de Satan Onde LaVey Plagia parte do The Might Is Right Do Hedwig Embora também Apareça em referências A força inerente Do homem E ao instinto De alco-reservação E o satanismo de LaVey Também foi descrito Como institucionalismo Do interesse próprio Maquiavélico Por causa de muitos Desses temas A Bíblia satânica Também é reconhecida Como um dos textos-chavos Do satanismo moderno Onde a igreja de Satanás Exige que as pessoas Aceitem os princípios De LaVey Antes de se tornarem Membros da igreja Muitos outros grupos Satanistas e satanistas Individuais Que não fazem parte Da igreja Também reconhecem O trabalho de LaVey Como influente Muitos satanistas Atribuem sua conversão Ou descobertas Do satanismo Da religião A Bíblia satânica Com 20% Entrevistados Com uma pesquisa De James Lewis Ensinando a Bíblia satânica Como sua Como sua fonte Primordial De influência Na sua conversão Na introdução de Gilmore Ele lista uma série De romances E filmes Supostamente Influenciados Por a Bíblia satânica E pelo satanismo de LaVey Esse inclui aqui Que eu vou falar Para vocês alguns Os romances Por exemplo Como Bebê de Rosemary O carro Doutor Drácula A chuva do diabo Outros também Elogiaram a Bíblia satânica Como sendo Fortemente influente Em bandas de Metal e rock Como Black Sabbath Venom Slayer King Diamond E Marilyn Manson Eu peço Para vocês Meus amores No final Dos nossos estudos Aqui Que a Bíblia do diabo As escrituras satânicas Versos satânicos Elas não devem ser Confundidas Com a Bíblia satânica Tá Não devem ser confundidas Nem a Bíblia malvada Também A Bíblia do mal Como chamam Não confundam as coisas Tá bom Esses estudos aqui Que a gente faz Justamente para a gente Poder desmistificar Os preconceitos Que as pessoas jogam Em cima de religião Que elas não conhecem Elas gostam De tirar proveito disso Para que elas consigam Reafirmar As suas inseguranças Como eu posso Livremente Falar que foi o diabo Que me obrigou a fazer O diabo Me usou Eu fui fraco O diabo se aproveitou De mim Não Não foi Foi você mesmo Você só é muito inseguro Você só é muito Cheio de preconceitos E limitações mentais Emocionais E psicológicas Para você poder entender isso E aí Com o autoconhecimento Com os estudos No sistema de magia E religiões Não que você precise Seguir a religião Mas que você consiga Entender o que são Essas coisas Você consegue Refletir um pouco De si nessas coisas E aí Essa reflexão Volta para você Como sabedoria E conhecimento E aí você consegue Se destruir Para que você consiga Se remontar Tá bom Meus amores Eu espero que eu tenha Ajudado você Nos estudos de hoje E hoje foi O podcast O A Bíblia Satânica O que vai ser adicionado A playlist sobre satanismo Tá bom Tenham todos Um ótimo dia Obrigado Não se esqueça De curtir o vídeo Perguntar se tem alguma dúvida E se quiser Você pode dar aquele like E compartilhar Tá bom Beijo para vocês Tchau, tchau